Bem-vindo, Touro! Obrigado por sintonizar seu horóscopo para 24 de agosto de 2024, em seu canal Zodiac Attraction. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! Touro, hoje é um dia em que a energia do universo está completamente alinhada a seu favor. A abundância, em todas as suas formas, está pronta para se manifestar em sua vida de uma forma poderosa. Você trabalhou duro para equilibrar suas energias e encontrar paz interior ao longo do tempo, e agora, finalmente, está começando a ver os frutos de todo esse esforço. Hoje você sentirá que tudo está fluindo mais facilmente. Aqueles obstáculos, que antes pareciam intransponíveis, começarão a desaparecer. E você verá seu caminho se abrir com uma clareza que você não experimentava há muito tempo. Este é um sinal de que o universo ouviu seus desejos e está respondendo de forma contundente. A prosperidade não se limita apenas ao reino econômico, mas também abrange riqueza espiritual e emocional. Você se sentirá realizado, cercado de amor e energia positiva. É importante que você tire um momento hoje para refletir sobre tudo o que conquistou. O número 3 ressoa fortemente em sua vida neste dia, simbolizando crescimento e expansão. Deixe que este número o guie, ajudando-o a deixar de lado qualquer negatividade do passado e a receber de braços abertos todo o bem que está por vir. No amor, se você está em um relacionamento, hoje é um dia para recuperar aquela centelha que pode ter enfraquecido. A influência do astro em sua vida amorosa sugere que qualquer mal-entendido ou frieza que tenha existido entre você e seu parceiro começará a se dissipar. Este é um momento de renovação, de reconectar-se com sua pessoa especial em um nível mais profundo. Se você teve dúvidas ou preocupações sobre o futuro de seu relacionamento, hoje verá como a esperança e a ilusão retornam com força. Se você é solteiro, preste atenção às pessoas que entram em seu ambiente, especialmente no seu local de trabalho. Você pode conhecer alguém novo, uma pessoa que, embora a princípio possa parecer distante, se sentirá atraída por você de uma forma muito intensa. No entanto, é importante que você seja cauteloso e não se deixe levar apenas pela atração física. Tire um tempo para conhecer essa pessoa e descobrir se suas intenções são realmente sinceras. No campo profissional, você pode receber uma proposta que o tire da sua zona de conforto. Embora você possa sentir alguma incerteza ou medo de mudança, esse novo caminho pode lhe oferecer grandes oportunidades de crescimento. A Carta do Mago aconselha você a confiar em suas habilidades e a se lançar nessa nova aventura com a certeza de que você tem tudo o que é necessário para ter sucesso. Hoje é um dia para lembrar que tudo o que você está recebendo é merecido. O Seis de Pentáculos aparece como um lembrete de que a justiça divina está do seu lado. Recompensando você por todo o esforço e dedicação que você colocou em sua vida. Se lhe oferecerem ajuda financeira ou um presente inesperado, não hesite em aceitar, mas também tome cuidado para não emprestar dinheiro a terceiros, pois você pode enfrentar dificuldades para recuperá-lo. Por fim, é aconselhável que você passe algum tempo introspectivo hoje, não apenas para analisar o que deu errado no passado, mas também para celebrar seus sucessos e entender o que o trouxe a este ponto de abundância. Este exercício ajudará você a fortalecer seu caminho à frente e continuar a crescer nesta maravilhosa energia de expansão. Touro, hoje é um dia para receber, agradecer e celebrar. O universo está conspirando a seu favor e é sua hora de brilhar. Vá em frente e continue confiando que o melhor ainda está por vir. Leitura de tarô de hoje para seu signo. Hoje, touro, sua vida parece estar no limiar de uma mudança significativa, uma reviravolta que o salvará de uma situação difícil e o levará a um período de grande fortuna e clareza. A primeira carta, a estrela, indica que seus guias espirituais estão com você, iluminando seu caminho e protegendo-o de energias negativas. É um período em que as coisas começarão a ir bem e quaisquer desafios que você tenha enfrentado serão resolvidos graças à intervenção de forças superiores. A estrela também indica que você encontrará uma verdade importante que lhe trará paz e esperança, especialmente em questões do coração. No nível emocional, o 10 de copas sugere que, embora você tenha enfrentado decepções e mentiras no passado, há uma promessa de felicidade e realização emocional que está por vir. É possível que uma pessoa do passado esteja procurando por você, mesmo que não o faça diretamente, o que pode reacender sentimentos antigos. No entanto, é crucial que você se mantenha firme e busque clareza, certificando-se de que quaisquer promessas feitas a você sejam genuínas e não simplesmente palavras vazias. O Rei de Espadas aconselha você a agir com inteligência e determinação. Esta carta reflete sua capacidade de enfrentar desafios, especialmente no âmbito financeiro. Se você tem lutado com problemas financeiros, esta carta é um presságio de que, com astúcia e persistência, você superará qualquer obstáculo. É um momento para tomar decisões firmes e não permitir que medos ou dúvidas o impeçam. O sucesso está ao seu alcance se você confiar em sua capacidade de lidar com situações com clareza mental. No entanto, o Cinco de Copas o alerta sobre a tristeza e a melancolia que podem estar espreitando seu coração. Você pode enfrentar um momento de introspecção em que percebe o que perdeu, mas esta carta também o convida a não ficar preso na dor do passado. É um sinal de que, mesmo que algo tenha desmoronado, ainda há esperança e oportunidades para reconstruir. Por fim, o louco aparece como uma carta de novos começos e aventuras. Apesar dos desafios, há um espírito de liberdade e espontaneidade que o leva a correr riscos e abraçar o desconhecido com otimismo. Esta carta lembra que às vezes você precisa abrir mão do controle e deixar a vida levá-lo por caminhos inesperados. Touro Hoje é um dia de revelações importantes que mudarão sua vida para melhor. Com a proteção de The Star, você superará dificuldades e se abrirá para novas oportunidades cheias de promessas e alegrias. O amor desempenhará um papel crucial, com a possibilidade de se reunir com alguém do passado que ainda tem sentimentos por você. No entanto, você deve manter a mente clara e agir com sabedoria, como sugere o Rei de Espadas. Embora o Cinco de Copas o lembre de tempos difíceis, The Fool o convida a embarcar em uma nova aventura, confiando que o melhor ainda está por vir. Agora vamos contar como será com dinheiro e sorte. Mas antes, lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso nos ajuda muito e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte Hoje, Touro, o universo coloca você em uma posição privilegiada quando se trata de finanças. A energia da abundância está totalmente alinhada com você, o que significa que você pode receber uma renda inesperada ou um bônus que lhe dará algum espaço financeiro para respirar. Esse dinheiro extra não só permitirá que você cubra algumas necessidades, mas também lhe dará a oportunidade de se presentear com um pequeno luxo, algo que você deseja há muito tempo. É um lembrete de que o esforço e a dedicação constantes sempre têm suas recompensas. No entanto, é crucial que você administre esses recursos com sabedoria. Embora o dinheiro flua para você facilmente hoje, você deve ser cauteloso ao tomar decisões financeiras. Se alguém lhe pedir um empréstimo ou ajuda financeira, pense cuidadosamente antes de concordar. A intuição lhe diz que pode ser difícil recuperar esse dinheiro, então é melhor evitar se envolver nesses tipos de situações por enquanto. A sorte também está com você em suas decisões de investimento ou em qualquer projeto que esteja considerando começar. Se você tem pensado em uma mudança na estratégia financeira ou em investir em algo novo, hoje é um bom dia para avaliar as opções. No entanto, certifique-se de fazer sua lição de casa, pesquisar cuidadosamente e confiar em seu instinto. Lembre-se de que, embora a sorte esteja do seu lado, é sua sabedoria que garantirá o sucesso duradouro. Por fim, é um bom momento para refletir sobre sua relação com o dinheiro e como você chegou a essa fase de prosperidade. Este dia oferece a você a oportunidade de ver como suas escolhas passadas o trouxeram ao ponto em que você está agora. Aprenda com elas para continuar tomando decisões que não apenas lhe forneçam segurança financeira, mas também permitam que você continue crescendo e se expandindo no futuro. O tarô lhe dá seu número da sorte. Seus números da sorte para 24 de agosto são 12, 16, 18, 22, 37, 45. Amor diário No amor touro, hoje é um dia crucial para fortalecer os laços emocionais e resgatar a magia no seu relacionamento. Se você está em um relacionamento, pode ter passado por momentos de dúvida ou frieza nas últimas semanas, mas a energia do astro está alinhada para renovar sua conexão com a pessoa amada. Este é o momento perfeito para deixar de lado os mal-entendidos e se reconectar a partir do coração. Lembre-se de que o amor verdadeiro pode superar qualquer obstáculo quando ambos estão dispostos a trabalhar nele. É um dia para falar do coração, sem medo de expressar seus sentimentos mais profundos. Se você tem guardado emoções ou pensamentos, hoje é o momento de liberá-los. A comunicação aberta e sincera será a chave para resolver qualquer tensão e fortalecer o vínculo que você compartilha com seu parceiro. O universo apoia você nesse processo, garantindo que se você se abrir para o amor e a compreensão, receberá o mesmo em troca. Para o taurino solteiro, hoje traz consigo uma energia especial que pode atrair alguém novo para sua vida. Essa pessoa pode vir de um ambiente de trabalho, alguém que vem de fora ou que foi designado para sua área de trabalho. Embora a princípio essa atração possa parecer superficial, não subestime a faísca inicial. Muitas vezes, os relacionamentos começam com uma forte atração física que, com o tempo, se transforma em um amor profundo e significativo. No entanto, você deve manter os olhos abertos. Embora a atração inicial possa ser forte, é importante não se deixar levar apenas pela paixão. Tire um tempo para conhecer essa pessoa e certifique-se de que suas intenções são sinceras. O amor verdadeiro não tem pressa e vale a pena esperar para construir uma conexão baseada na confiança e no respeito mútuo. No trabalho. No local de trabalho touro, você pode se deparar com uma decisão importante hoje que pode mudar o curso de sua carreira. A possibilidade de um novo projeto ou uma mudança de posição em seu trabalho atual se apresenta como uma oportunidade significativa. Embora você possa ficar tentado a permanecer em sua zona de conforto, o universo o encoraja a considerar essa nova direção como um caminho para o crescimento e a expansão. É normal sentir alguma incerteza sobre a mudança, especialmente se você está em sua posição atual há algum tempo. No entanto, a carta do Mágico lembra que você tem todas as habilidades e recursos necessários para ter sucesso em qualquer novo desafio que surgir em seu caminho. Este é um momento para confiar em suas habilidades e se lançar corajosamente no desconhecido, sabendo que o sucesso está ao seu alcance. Além disso, essa mudança não representa apenas uma oportunidade de aprender e crescer, mas também de mostrar a OS outros do que você é capaz. Seus superiores e colegas notaram sua dedicação e esforço, e esta proposta é um reconhecimento de seu talento e potencial. Aproveite esta oportunidade para se destacar e progredir em sua carreira, sabendo que o esforço que você colocou neste novo projeto o levará a grandes conquistas. Por fim, é importante que você mantenha uma mentalidade aberta e flexível neste processo. Mudanças podem trazer consigo desafios inesperados, mas também abrem a porta para novas oportunidades e experiências que irão enriquecer você tanto pessoal quanto profissionalmente. Conforme você avança neste novo caminho, permaneça confiante em si mesmo e nas decisões que você toma, sabendo que o universo o apoia em cada passo que você dá. Saúde Em termos de saúde, touro. Hoje é um dia para prestar atenção ao seu bem-estar geral, tanto física quanto emocionalmente. A energia de abundância que o cerca também se estende à sua saúde, o que significa que é um momento ideal para se concentrar em equilibrar seu corpo e mente. Se você tem sentido algum desconforto ou tensão, pode encontrar o alívio de que precisa hoje, desde que reserve um tempo para cuidar de si mesmo. É um bom dia para se reconectar com hábitos saudáveis que você pode ter negligenciado. Considere incorporar uma rotina de exercícios que não apenas o mantenha ativo, mas também o ajude a liberar qualquer energia negativa acumulada. Lembre-se de que o bem-estar físico está intimamente ligado ao seu estado emocional, então atividades como yoga ou meditação podem ser particularmente benéficas agora. Além disso, é importante ouvir seu corpo e se permitir descansar quando necessário. A abundância também se manifesta na sua capacidade de dar e receber amor e cuidado para si mesmo. Não se sinta culpado por tirar um tempo para relaxar e recarregar as energias. Este é um aspecto crucial para manter um equilíbrio saudável em sua vida, especialmente quando as responsabilidades e o estresse diário podem afetar seu bem-estar geral. Por fim, preste atenção à sua dieta. Hoje é um bom dia para fazer ajustes na sua dieta, incorporando alimentos frescos e nutritivos que ajudam a manter sua energia e vitalidade. Uma dieta equilibrada não só lhe dará a força necessária para enfrentar o dia, mas também contribuirá para seu bem-estar emocional, ajudando a manter um humor positivo e a se concentrar no que realmente importa. Família e amigos, na frente familiar, Touro, hoje é um dia para fortalecer laços com seus entes queridos. A energia de abundância que o cerca também se reflete em seus relacionamentos familiares, oferecendo uma oportunidade de se reconectar e aproveitar um tempo de qualidade com aqueles que mais importam para você. Hoje você pode sentir uma necessidade maior de estar perto de sua família, compartilhar experiências e expressar seu amor e gratidão por eles. Se houve tensões ou mal-entendidos no passado, hoje é um bom dia para resolvê-los. A energia positiva que o cerca facilita a comunicação e o entendimento mútuo, o que lhe permitirá abordar qualquer conflito com uma atitude aberta e conciliatória. Não subestime o poder de uma conversa honesta e sincera. Pode ser o primeiro passo para curar feridas e fortalecer o relacionamento com seus entes queridos. Além disso, este é um momento para expressar seu apoio e apreciação àqueles que sempre estiveram ao seu lado. Às vezes, na rotina diária, é fácil tomar a presença e o apoio da família como garantidos. Hoje, reserve um momento para agradecê-los por tudo o que eles fazem por você e para mostrar a eles o quanto você os valoriza. Esses gestos de amor e gratidão não apenas fortalecerão os laços familiares, mas também entrarão maior harmonia e felicidade ao lar. Por fim, se você tem filhos ou jovens na família, hoje é um bom dia para dedicar tempo e atenção a eles, seja ajudando-os com a lição de casa, compartilhando uma atividade divertida ou simplesmente ouvindo-os. Esse tempo juntos fortalecerá a confiança deles e a conexão que eles têm com você. A família é uma fonte inesgotável de amor e apoio, e hoje é o momento ideal para nutrir e celebrar essa conexão especial. Compatibilidade Hoje, touro, você se sentirá particularmente alinhado com os signos de peixes e capricórnio. A conexão com peixes será intensa, especialmente no reino emocional. Se você tem pessoas deste signo em sua vida, hoje é um dia em que conversas profundas e significativas podem surgir, o que fortalecerá o vínculo entre vocês. Peixes, com sua natureza empática e compassiva, oferecerá a você o apoio emocional de que precisa. Ajudando você a se sentir compreendido e valorizado. Com capricórnio, a conexão será mais prática e orientada a objetivos. Este signo compartilhará seu foco em estabilidade e crescimento, e juntos vocês podem formar uma equipe formidável em qualquer projeto que decidirem empreender. A energia de capricórnio complementa sua determinação e perseverança, o que permitirá que vocês avancem com sucesso em qualquer desafio que enfrentem juntos. Se você estiver trabalhando com um capricorniano, hoje é um bom dia para colaborar e planejar o futuro. Você também pode sentir uma energia especial com os signos de câncer e virgem. Com câncer, a conexão será baseada em cuidado e proteção mútuos. Este signo lhe dará uma sensação de segurança e apoio emocional, permitindo que você se abra e compartilhe seus sentimentos mais profundos. Com virgem, a compatibilidade será refletida em seu foco compartilhado em organização e detalhes. Ambos os signos se complementarão no planejamento e execução de tarefas, atingindo um equilíbrio perfeito entre criatividade e precisão. É importante lembrar que, embora essas conexões sejam especialmente fortes hoje, a compatibilidade entre os signos sempre depende da disposição de ambas as partes em trabalhar no relacionamento. Aproveite essa energia para fortalecer as conexões com esses signos e seguir em frente em seus relacionamentos com uma base sólida de confiança e respeito mútuo. Sua cor da sorte hoje, a cor que vai te acompanhar hoje, touro, é o verde esmeralda. Esse tom não só representa a abundância que flui para você, mas também simboliza renovação e cura. Usar ou se cercar dessa cor vai te ajudar a manter o equilíbrio emocional e atrair energias positivas para a sua vida. A frase do dia O universo ouve cada um dos meus desejos e responde com abundância em todas as áreas da minha vida. Esta frase vai lembrá-lo de que tudo o que você plantou está dando frutos e que você merece receber todas as bênçãos que surgem em seu caminho. Adoramos que você tenha chegado até aqui no vídeo. Não esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodiac Attraction, nós sempre lemos. E até amanhã. Tenham um bom dia. E aí E aí E aí